É isso aí, amigo, é aqui comigo que eu quero ver Lembrei as asas da madura, adirei seus pedaços ao vento Tristei bem alto, viva a vida O sol que andava bem à frente, voltou a brilhar novamente Notou o risco da mulher querida As minhas lágrimas pecaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais de ansiedade louca O amor de amor estava quase morrendo Sem que seus águas para a vida me trazendo Com respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é da vida O amor é a inspiração Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é da vida Só o amor é a inspiração As minhas lágrimas pecaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais de ansiedade louca Quanto de amor está mais fácil E se seus águas para a vida me trazendo Com respiração Com respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é da vida O amor é a inspiração Só o amor vale tudo na vida 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 Sem amor a esperança é da vida Sem amor a esperança é da vida Por amor escrevi essa canção Obrigado Obrigado